Boa tarde galera, beleza? Como vocês estão? São louco na cabeça! Vocês estão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito, no pique do XJão E no vídeo de hoje, mano, tinha muita gente me perguntando aonde foi parar a XJ Se eu tinha que ficar na cara da XJ, não sei o que da XJ Mike, cadê o XJão? Aqui o XJão, galera Meu XJão tá aqui comigo, chave demais, mano, já estamos cortando o giro aqui, acelerando O que aconteceu com a XJ, galera? Tava chovendo muito nos últimos dias, choveu 5 dias seguidos aqui no trem E acabou não dando pra andar de moto E a galera falou, Mike, o Mike abandonou a XJão, não! Não dotei nem a XJão! Tô aqui, eu e ela Juntinhos, né? Né, motocas? Ah, né, tá junto até demais! Nossa Senhora! Lembrando, galera, quem tá chegando agora, não esquece, se inscreve no canal Deixa o like no vídeo pra eu saber que você gostou do vídeo Eu vou trazer mais vídeos de moto Então vamos bater aqui pelo menos 50 mil likes nesse vídeo Vamos conseguir chegar a nossa meta, mano Uma meta de 50 mil likes, hein, porque a meta afeta a mira E é nóis! E lembrando também, quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal No primeiro link da descrição, tá o meu site E lá você encontra as blusas e as camisetas do canal Então vai lá e garante a sua, beleza? Tá ali o XJão, mano, tá chave demais Tava paradinho ali Ficou parado aí 4, 5 dias, mano Nossa, bastante tempo, ela tava até bem fria assim, sabe? Fiquei até meio cabreiro na hora de dar partida E a bateria, porque a bateria não queria ligar na maneira não A moto não pode deixar parada, galera A moto grande principalmente Na concessionária geralmente o pessoal deixa o cabo da bateria até desligado Que é pra não dar ruim Dessa forma, da bateria ficar lá Não sei porquê, mas mesmo com a moto desligada a bateria ria Eu não entendo, porque se não tá usando Eu não sei porquê que gasta, tá ligado? Tem o rastreador, mas o rastreador tem bateria própria Alarme também, de tudo Tem bateria própria, entendeu? A bateria da moto é só pra quando tá ligando Caramba, essa moto é muito top, né, mano? O rolê de XJ não tem igual Pode ser o Audi do cacete que for O XJ é mais foda Nossa senhora, negão O jogo é louco Só na tração o negócio tá subindo É só virar a mão no acelerador, galera Dá ali XJ, né, mano? XJ6 Mas é essa, mano, toda a chave Onde foi parar a XJ, Mike? Meu Deus, ao fim da XJ Não tem mais XJ, gente A XJ tá mais presente do que vocês imaginam Tá em todas, né, filha? Tá em todas É da LXJ no negócio Ai, 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 amor Mano do céu, o que que é isso, né? É uma moto? É o Leon? É o Batman? Não, é o XJ6 Você é doido Mano do céu Vai voar esse trem Vai voar Vai voar, vai voar Vai decolar voa já já Se tu vai colocar uma asinha ali, mano Não é sair voando Se colocar uma asinha, só lamento Não é voa Voa demais ainda, mano E final do ano, ai, chegou, hein, rapaziada Novo ano, ai, que começou no negócio 2018 Que em 2018 seja tão bom quanto 2017 Que em 2018 a gente tenha várias conquistas juntos, eu e vocês Que o canal progrida bastante Que a gente melhore bastante a qualidade dos vídeos A criação de conteúdos novos Vamos que vamos, né, mano? Nós não pode desistir, nós não pode parar Vai ser mais um ano aí de superação e obstáculos, né? Porque a cada dia de vídeo aqui no YouTube É um obstáculo que a gente supera Eita, filha Mano, tem umas malaranjas no meio da fone E contava pelas minhas costas Laranjas, voadoras Chegada, voadora Eita Já está tudo certo Um troço certo A gente vai voar, mano Colocou a asinha, voou Colocou, voou Vai dar pra mim, Percival É doido, filho Eita, pega aí, mano Mano, é uma moto, sério Pra quem estava sumidinha Ela está bem braba, né? Está chave demais no negócio Chaveando tudo Estica que parece um jato nas nuvens Você é doido Vamos botar tomate com o moleque Vem na igreja Igreja pra quê? Aí, aí, já bateu um mosquito no olho Ah, não, mano Aí está tirando, velho Por que tem que bater um mosquito no olho Toda vez Toda vez Toda vez bate um mosquito, mano Eita, pega Desse jeito não passa na curva mais É doido, filho O motoca está braba O motoca está invocado no negócio A moto está meio sinistra, galera Pra quem estava sumidinha Ela está demais, viu? Já bateu outro mosquito no olho E ferrou Pegar outro mosquito no olho Deu ruim total, mano Aí, aí, não é chora É só mosquitada no olho É doido Só mosquitada no olho Daí é triste Mosquitada no olho Não, Juvenal Nossa senhora A moto nem chega avisando Que a gente está passando 50 quarteirão de distância Já está todo mundo ali No Lagoiano Por quê? Porque é XJ XJ parece um Parece um carro alegórico Tá ligado? De som Que eles barulhentam Que faz barulho Com um cacete Chama a atenção É doido Opa, caiu neutro Caiu neutro e é corte É doido, tio O negócio está muito agressivo A moto Você é doido, mano Desse jeito O negócio Está errando muito Está errando demais Estava com saudade mesmo, hein 5 dias da diferença Chega a arrepiar a pele Nessa na acelerada Olha isso É doido E bom, né, galera Vamos sair então Esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando Não esquece de deixar o like Escreve o nome do canal No primeiro link da descrição Beleza? E até a próxima 2, 3, 2, 1 Fui Uhul E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto